Mais um rolezinho agora Eu coloquei uma fita isolante no microfone Pra ver se ameniza o som do vento A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Uau! Ah tá, você vai ficar por onde? Andando aí pra lá? Ah, eu tô filmando, viu? Falou! E aí? Ah tá, você vai ficar por aqui? Ah tá aqui, tá aqui, tá aqui... Ah tá, é aqui, tá aqui... Certo? A gente vai estar aqui em São Paulo para fazer um mais um... Ah tá aqui... Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.